Olá meninas, tudo bem com vocês? Valeu aqui novamente. Pra hoje eu preparei esta maquiagem aqui pra vocês. Uma maquiagem noite, uma maquiagem mais glamurosa, um dourado com preto, tá? Serve pra qualquer ocasião. E aqui no ladinho eu coloquei uns cílios postiços só nos cantos, tá? Pra fazer uma diferença, pra deixar o olho um pouquinho mais glamuroso. Espero que vocês gostem! Eu já passei a minha base em bastão, que é essa daqui que vocês já conhecem, pra fixar melhor a maquiagem, pra fixar melhor a sombra, pra absorver ela melhor. Eu vou usar a minha paleta de 120 cores. Eu vou estar utilizando esta cor aqui. Essa cor marrom. Ai, suja meu dedo. Vou estar passando ela em toda a pálpebra. Em toda a pálpebra móvel. Essa é uma maquiagem meio sofisticada, tá bom, meninas? Fácil de fazer, não é complicado. Ó, vai passar em toda a pálpebra. E aí, meninas, como que tá a promoção, hein? Pois é, tô bombando. Gente, olha, inscreva no meu canal, vamos ajudar na divulgação do meu vídeo. E assim, olha que tá concorrendo a uma paleta linda de 120 cores. Ah, e tem uma novidade. A premiada? Por favor, tá, a premiada. Faça um vídeo recebendo o produto, a paleta. Então, tira uma foto pra gente, porque o pessoal vai ficar curioso. E não vai ser só essa promoção. Provavelmente, mas que vai meter uma outra, no próximo outra. Então, vamos pra estar estimulando vocês a estar assistindo o meu vídeo. Que legalzinho. E assim, vai ter uma novidade, não vai ser uma paleta, não vai ser uma paleta diferente. Não vai ser a mesma, quem sabe podemos repetir a mesma, né? Pra estar estimulando vocês. Lógico, claro. Em parceria com o Cantinho Makeup. Ó, passou a sombra marrom na pálpebra móvel. Com o pincel, sombra mesmo, eu vou estar utilizando uma sombra preta. Que é aqui da paleta de 120 cores. Essa sombra preta. Tá passando no canto do olho. Isso. Ai, meninas, é isso. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Tem gente que não tá sabendo se inscrever no canal do YouTube. Tô chegando na fanpage e comentando que não tá conseguindo. Gente, é super fácil. Ou você loga numa conta do Gmail. Que é o mesmo da Google, tá? E é fácil. Qualquer conta do Gmail, você consegue logar no YouTube. Então é fácil se inscrever no YouTube. Muito fácil e rápido, tá? Ó, passo aqui. Vem até um pouquinho aqui no conca. Ó. Traz o preto até o conca. E espalha um pouquinho mais pra dentro. Isso. Depois a gente vai estar esfumaçando esse preto. Aqui um pouquinho mais pra dentro no conca. Um pouquinho aqui mais pra dentro. Com o pincel a esfumar, vou pegar o meu pincel um pouquinho mais grosso pra esfumar. Esse pincel aqui de esfumar. Vou botar esfumaçando essas duas cores, pegando aqui no preto, ó. Até o conca. Vocês tão ouvindo? Uma propaganda. Mas é, gente. Vamos ignorar uma propaganda de caldas novas. Vamos ignorar. Olha aqui. Até o conca eu vou botar esfumaçando. Esfumando aqui. Até aqui, ó. Isso. Até o conca, tá? Ó. Tá, até aqui tá legalzinho. Eu vou tá pegando outro pincel de esfumar, um pouquinho menor. Eu vou tá utilizando na minha paleta do Boticário. Minha paleta do Boticário. Esse marrom aqui, bem clarinho aqui abaixo. Tô pegando ele. Só pra tá passando aqui, próximo ao conca. Bem aqui embaixo, até chegar aqui. Até no final. Aqui. Aqui no conca. Galera, esfumar nunca é demais, tá? Vamos estar esfumaçando bastante. Aqui do cantinho. Até aqui o final. Aqui o cantinho. Até o final. Aqui no cônca, subindo um pouquinho acima do cônca. Isso. Nossa maquiagem tá quase ficando pronta. Tá quase, né? Não tá pronta. Com o mesmo marrom que eu estava trabalhando, vem aqui, ó. Passar mais aqui. Até em cima. Até em cima. Aqui no meio. Com o pincel que eu estava esfumando, o primeiro, o grossinho, eu vou estar esfumando essa cor. Preto. E o marrom. Depois que eu esfumacei, eu vou pegar o pincelzinho de esfumar, que eu estava pegando pequenininho. Eu vou estar utilizando essa cor, a laranjadinha, essa cor laranjada aqui, ó, dessa paleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa cor laranjada aqui, ó. Essa aqui onde o dedo tá. Bem pouquinho. Tá pegando ela e colocando bem aqui, ó. Ó, bem na raiz dos cílios. E vamos esfumaçar, esfumaçar. Com o pincel preto, na cor preta ainda, vamos só escurecer um pouquinho mais a sombra aqui no canto. Escurecer ela um pouquinho mais aqui no canto. Isso. Na minha paleta de 120 cores, eu vou estar utilizando esse dourado aqui. Tô pegando o pincel um pouquinho mais grosso, também esfumado. esse aqui. E vou estar passando ele em cima dessa sombra dourada. Ó. Pra dar um brilho maior nela. Em cima desse marrom. Tá vendo? Tá vendo? Iluminou mais. Iluminou mais a nossa sombra. É isso, meninas. Vamos estar dando um recu-toque abaixo da sobrancelha. Com o pincel, esse pincel aqui. Vou estar retocando. Primeiro eu vou estar passando um lápis branco, rente a raiz dos cílios. Ó. Só pra eu estar destacando. Tá rabiscando aqui um pouquinho. Ó. Tá rabiscando. Aqui um pouquinho. Isso aí. Com esse pincel, vou estar pegando desta cor. Esse beige. Que é da palheta de 120 cores. E vou estar passando aqui. Pra estar iluminando abaixo da sobrancelha. Isso. Depois que a gente limpou o excesso que saiu, essa é a nossa maquiagem que tá quase ficando pronta. Se você preferir, pode estar passando um delineador bem fininho pra estar dando aquele realce maior na sua sombra. Tá? É isso aí, meninas. Vamos estar passando um rímel, uma máscara de cílios, passar um lápis, tá? Pra finalizar a nossa maquiagem. Eu tô utilizando esse delineador em gel. Algumas pessoas já me perguntaram qual delineador eu uso. Com um pincel bem fininho, o delineador em gel da Dani. Aqui, ó. Super fácil de estar passando. Tá? Porque ele é em gel. A gente vai fazer bem fininho, tá, meninas? Depois que eu passei o meu delineador em gel, que é esse aqui da Dani, ele é super fácil e prático de usar. Tá vendo? A gente tacou mais o nosso olhar. Agora eu vou estar passando uma máscara de cílios pra estar finalizando a nossa maquiagem. com um pincel bem fininho, quadradinho, chatadinho, eu tô pegando a sombra preta que eu tava trabalhando e vou passar bem aqui e reenche a raiz dos cílios. Aqui. Isso aí, meninas? Eu vou estar passando uma máscara de cílios, um rímel. Hoje eu usei o blush, meu blush alaranjado da Natura. Agora eu passo o rímel e pra hoje eu vou estar passando o meu batomzinho, um batom mais claro, um batom mais cor de boca. Esse batom da Vult que o 63 eu tô utilizando ele. Um batom rosinha, mas claro. E aqui eu passei um brilho. Pra hidratar a boca. Meninas, depois que eu passei a máscara de cílios, coloquei um cílios postiço aqui no cantinho pra vocês verem. Só pra reaçar um pouquinho a nossa maquiagem pra deixar um pouquinho mais glamourosa. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Espero que vocês façam em casa. Ah, respeito da nossa promoção, se inscreva no meu canal, tá bom, meninas? Aqui tem um botãozinho embaixo, se inscreva. Aqui em cima vai estar o vídeo de como participar da promoção, mas vou explicar novamente. É só curtir a fanpage do Cantinho Makeup. e se inscrever no meu canal, tá? Ajudem na divulgação, sorteio você semana que vem, tá bom? Dia 27 de abril. É isso aí, meninas. Muito, muito, muito obrigado. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau!